Fala pessoal do canal Tecnodroid, aqui é o Lucas e nesse vídeo mostrando mais um site que está pagando para você apenas dar opinião, beleza? Você pode se inscrever e fazer aqui o que ele pede e vai conseguir ganhar uma renda extra no site, ok? Então like, se inscreve e ative as notificações do Tecnodroid. Na descrição deixei o link do site aqui, Life Points, para você acessar, ok? Então estou aqui aberto no site, você pode baixar o aplicativo também na Play Store ou na Apple Store e se inscrever. Ele já diz aqui que você vai ganhar 10 Life Points para se cadastrar, isso depois você vai trocar em dinheiro. E aí o que você vai fazer mais? Se inscrever, participar da comunidade, para começar a juntar as recompensas. Como que funciona? Você vai ganhar pontos virtuais, são os Life Points e podem ser trocados por vários presentes eletrônicos, créditos e retirar dinheiro no PayPal, ok? A forma de retirar dinheiro aqui no PayPal ou você pode trocar por créditos para comprar coisas na Americanas ou nas lojas conveniadas aqui, beleza? Então para quem está precisando ganhar uma renda extra, o site é uma ótima opção para poder fazer isso, beleza? Compartilha com outras pessoas também que estão precisando tirar uma renda extra, você pode entrar tanto no site como no aplicativo. Deixei na descrição o link para você entrar aqui direto. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima.